Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. Gente, aqui no canal vocês vão ver dicas sobre a minha experiência de cultivo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber sempre os vídeos novos aí quando a gente postar, tá? Hoje eu vou falar sobre 25 suculentas que podem ser cultivadas no tempo sem frescura. Esse cantinho aqui fica na entrada do meu jardim, onde coloco plantas que são de meia sombra. Aqui pega o sol da manhã. Tem algumas plantas de interior, tem coleus, tem lírios, tem begônias, tem marantas. Eu também gosto de outros tipos de plantas. Deixa eu dar uma passada rapidinha aqui para vocês. E vamos aí para a primeira. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a Pacheveria Glauca. É uma suculenta que é bem rústica, bem tranquila de cultivar e você pode cultivar ela tranquilamente no tempo. A minha Pacheveria Glauca eu cultivo nesse vasinho aqui, que é um vaso de louça. Olha, que era um saleiro. E eu fiz esse arranjo, olha que lindo. Ele está num jardim vertical, aqui é uma grade, tá? Que eu coloquei algumas plantas. E olha como que ela está bem estressada, está com uma cor linda. É uma suculenta bem tranquila de cultivar no tempo, tá gente? Desde que eu fiz esse arranjo, coloquei ela aqui no tempo, ela desenvolveu super bem e está com uma coloração maravilhosa. Nunca me deu trabalho com relação a fungo nem coxonilha. É uma suculenta bem rústica mesmo. Olha que linda. A suculenta número 2 está aqui no mesmo arranjo, que é a Otona Capensis, que é o colar de rubi, que está bem lindo. Está com uma cor linda, porque ele está sendo cultivado aí, pega uma quantidade de sol, umas 5 horas de sol, tá gente? O sol da manhã e olha como que ele está colorido e com flor, a flor dele, gente, é um charme. Então é uma suculenta bem rústica, você pode cultivar tranquilamente no sol pleno, tá? No tempo, que vai super bem. Ela também tolera meia sombra, porém ela não fica com essa coloração tão acentuada assim, ela fica mais verde. A terceira que eu quero mostrar hoje, também está nesse arranjo, que é a Crassula Spansa Fragilis. Olha como que ela está, gente. Ela está bem, bem colorida, bem estressada. Olha que fofura. É uma suculenta, gente, que é muito versátil, você pode colocar em arranjo. Ela dá essa florzinha branca linda, super indico para vocês colocarem aí em arranjos, pode cultivar no tempo tranquilamente. É uma suculenta muito rústica, muito linda e de fácil cultivo. O ideal é que vocês cultivem ela no mínimo, tá? Com 5 horas de sol, para você não ter problema aí com coxonilha, porque ela é uma plantinha que enche o vaso muito rápido, tá? Então, pode ser que dê coxonilha se você não tiver esse cuidado de intensificar o sol, a quantidade de sol, tá? A próxima que eu quero mostrar é o sedum nos balmerianos. Eu tenho ele aqui, também nesse jardim vertical e ele está lindo, gente. Vai florir, ó. Deixa eu mostrar de cá para vocês, depois eu desço. Ainda não abriu as flores. Olha que coloração maravilhosa. É um sedum, gente, que é muito tranquilo. Fica lindo em arranjos, tá? Dá uma cor linda. E muito rústica, é uma suculenta muito rústica. Você pode cultivar tranquilamente no tempo. Vou passar de cá para mostrar para vocês os outros aqui, ó. A parte de cá. Olha que lindo que está. Ainda não abriu também, ó. Está com bastante haste floral. Olha que lindeza. Número 5, que eu quero deixar para vocês, que é uma opção aí para vocês cultivarem no tempo, uma suculentinha bem tranquila, que é o sedum palmeri. Essa minha aqui é a mini, tá? Ela tem a roseta bem pequena. Essa suculenta tem que ser cultivada no mínimo com 5, 6 horas de sol para você não ter problema com coxonilha, tá? Porque as coxonilhas, elas gostam dessa suculenta. Principalmente quando ela começa a floreir. Essa minha aqui vai dar flor, tá? Então, ela... Você tem que ficar de olho quando aparece a floração, quando ela começa a florir por causa de coxonilha. A minha, desde que eu adaptei no tempo, eu não tive mais problema com coxonilha. Mas é sempre bom a gente ficar de olho. Número 6, não poderia faltar, que é a calanchói longiflora. Esse vasinho aqui, ó, está no pote 11, está bem estressado com a cor linda. É uma suculenta muito rústica, muito tranquila, gente, de fácil cultivo. Aqui quebrou uma ponteira e olha a quantidade de muda. É uma suculenta muito tranquila. Vocês podem cultivar e no tempo, sol e chuva, tranquilamente. Quanto mais sol você der para ela, mais colorida ela fica nessa época, tá? Mais compacta. Se você der espaço, ela cresce bastante. É uma suculenta muito prolífica. A número 7 é a Echeveria momoca. Olha como que está linda e colorida, gente. Você só consegue uma coloração dessa se você cultivar ela aí no tempo. E essa estação, que é o inverno, deixa as plantas bem mais coloridas. Essa planta é muito tranquila de cultivar, tá? Pode cultivar ela no tempo, tranquilamente. É uma suculenta aí que enche de bebês no caule, ó. Essa aqui, essas são mudas novas, ó. E já está com um bebezinho no caule. Muito tranquila, gente, para você cultivar no tempo. Próxima suculenta linda está aqui do lado, que é a Echeveria mini belly, que é uma suculenta muito tranquila, gente. Ela fica com esse formato de árvore muito linda e agora no inverno ela adquire essa coloração avermelhada nas pontas. É uma suculenta de fácil cultivo. Você pode cultivar aí no tempo, tranquilamente. Muito tranquila de cultivar. Echeveria mini belly. Eu acho bem parecida com a mini belly, que é a Echeveria myalen. Também é uma suculentinha aí de fácil cultivo, que vocês podem cultivar tranquilamente no tempo, tá? Uma suculenta muito resistente e muito linda, gente. Olha que charme que ela dá no arranjo. Uma que não podia faltar é a Echeveria glauca. Olha como que essa aqui está bem colorida, gente. Essa suculenta, gente, ela ama ser cultivada no tempo, tá? Olha as cores. Como que ela está estressada. Maravilhosa, é uma suculenta muito tranquila de cultivar. A gente só tem que ficar atenta ao fungo de caule, ela despetala aí. Então, o excesso de água, tá? Deixa essa suculenta aí suscetível a fungo. Mas é uma suculenta muito tranquila. E você tendo uma boa drenagem, um bom substrato, você pode cultivar ela tranquilamente no tempo. O número 11 é a orelha de gato. A calanchói tomentosa é uma suculenta muito rústica, gente. Muito tranquila aí para vocês cultivarem no tempo. Eu tenho essas aqui no pote 11. Está precisando de replantar, tá? Elas estão lindas, ó. Ela tem essa tendência de ficar com caule bem lenhoso. E eu acho lindo esse formato de árvore que ela vai formando no decorrer aí, né, da sua vida. Porque demora um pouquinho, tá, gente? Para ela ficar com esse formato. E é uma suculenta muito rústica. Vocês podem cultivar aí tranquilamente no tempo. Aqui no meu cultivo eu não tenho problema, tá, com ela. Próxima, que também está sendo cultivada no tempo, é a Echeveria Afterglow. Gente, a Afterglow é uma suculenta maravilhosa. Deixa eu pegar a minha aqui, gente. Estou até sem... Ai, peraí. Olha que linda. Ela está num pote 15. Foi decapitada aí há pouco tempo. E... Ai, gente, está pesado. E ela já está linda. Olha a quantidade de folha. Ela ficou uma roseta bem pequena quando eu decapitei. Está com água no miolo aqui porque eu reguei ontem, tá? Ontem não. Acho que eu reguei no sábado. No sábado. E olha como que está linda. Olha, é uma suculenta que tem bastante pruína. É uma suculenta maravilhosa e que ama ser cultivada no tempo, gente. Essa planta gosta muito de água, tá? Se você mora numa região muito, muito quente, só toma cuidado aí com o sol muito quente da tarde. Que, como vocês podem ver, as folhas delas são sensíveis a queimaduras, tá? O meu clima aqui é bem quente. E no verão eu tive dificuldade para cultivar ela nesse canteiro aqui, ó. Próximo que eu quero mostrar para vocês é o calanque mínimo alemão. Está aqui no canteiro. Gente, é uma suculenta que é muito tranquila para cultivar no tempo, tá? Muito, muito tranquila mesmo. Se a gente cultivar ela no chão aí, ela se propaga com muita facilidade como as outras calanques, tá? Então, é uma suculenta aí que você pode cultivar no tempo sem medo. Na época das chuvas, ela só vai perder essas manchinhas, essas pintinhas que ela tem. Ela fica um pouco sem cor, né? O que é normal por causa do excesso de água. Próximo que eu quero mostrar é a híbrida da pálida, que é essa suculenta linda. Ela parece muito com a Echeveria pálida, mas ela não cresce tanto quanto a pálida. E as folhas dela têm um formato um pouco diferente, tá? É uma suculenta muito tranquila, igual a Echeveria pálida, de fácil cultivo. Pode cultivar no tempo aí tranquilamente que você não vai ter problema. Próxima, próxima que eu quero falar pra vocês é a orelha de burro Gastones bonietes. Olha que linda, ela não tá tão colorida porque tá bem escondida ali. É uma suculenta muito, muito rústica, gente. Pode cultivar sem medo no tempo. Muito tranquila de cultivar, muito linda. E muda com muita facilidade, tá? Gente, a próxima é a Echeveria mauna brasileira. Olha que linda. Como que elas estão lindas. Essas três aqui são maunas, tá? É uma suculenta muito rústica. Pode ser cultivada aí tranquilamente no tempo e tolera um sol bem forte. Só tenha cuidado aí pra fazer a adaptação, tá, gente? Toda suculenta que a gente cultiva no tempo tem que adaptar, senão queima. A próxima, que é a número 17, é a Gratuaveria Fred Ibis. Olha o tamanho que tá essa Fred Ibis, gente. Deixa eu colocar a mão aqui pra vocês terem uma ideia de como essa suculenta tá grande. E tá cheia de muda ao redor dessa roseta. E olha aqui, gente. Como que tá linda. Muito, muito linda. É uma suculenta muito rústica. E ela não tá colorida, como eu já disse em outros vídeos. Porque esse canteiro aqui não tá pegando tanto sol como deveria. E as suculentas não estão tão coloridas. Mas eu tô amando esse canteiro mesmo assim, gente. Apesar de não tá tão colorida as plantas, elas estão bem saudáveis. E bem lindas, olha. A Fred Ibis, então, é uma suculenta que você pode cultivar tranquilamente no tempo. Eu vou mostrar pra vocês outra Fred Ibis que eu tenho num vaso. Que tá com uma coloração totalmente diferente. Parece outra planta, mas não é, tá? É a mesma planta. Olha que linda. Olha como que tá o colorido desse vaso, gente. Olha essa orelha de chueca. Como que tá perfeita. Tá bem colorido. Tá pegando bastante sol. E fica aqui, ó. Próximo à água do lago. A número 20 é a Echeveria monalisa. Que não podia faltar. Que é uma suculenta. Uma gigante maravilhosa. De muito fácil cultivo. Muito resistente ao tempo, tá, gente? É uma suculenta muito tranquila de cultivar. Vou mostrar a outra monalisa que eu tenho aqui no canteiro pra vocês. Ó, essa é a minha matriz, tá? Essa tá bem maior que a outra. Gente, olha o tamanho que tá a minha colher de cobre. Olha isso, gente. E vai dar flor. Olha que linda. Olha o tamanho. A número 21 é a Echeveria sun white. Conhecida também como Echeveria gisele. É uma suculenta de fácil cultivo. Você deve cultivar no tempo, tá, gente? Ela precisa aí de muito, muito sol. Pra ficar linda. E ficar livre de coxonilha, tá? Tive problema com ela com coxonilha no início do meu cultivo. Depois que eu adaptei ela ao tempo, aí sim ela criou resistência, né? E hoje eu não tenho problema com essa planta. É uma suculenta muito linda de fácil cultivo. Ela parece muito com a Fredy. Gente, olha que linda. Echeveria sun white. Então, essa é a número 21. Vamos pra número 22, que tá do lado, que é a Echeveria pálida, que tá maravilhosa. Olha como que tá, gente. Ela pegou muito espaço aqui no canteiro. Ó, essa aqui que é a planta matriz. E ela encheu de muda e as mudas cresceram. Algumas, ó, não conseguiram tão mudinha pequena. Porque quando solta essas hastes florais, ela vai dando muda no caule, tá, gente? Então, embaixo dela, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tem muita, muita muda. Gente, então, é uma suculenta muito tranquila de cultivar. Você pode cultivar tranquilamente no tempo. E eu super indico pra você ter no seu jardim, se você não tem, gente. A Echeveria pálida é muito linda. Dá um colorido especial aí. Essa cor dela, verde maravilhosa, tá? Ela não tá com as bordas muito coloridas. Mas olha aqui, gente, a haste floral dela. Eu ainda não tirei essa haste. Vou tirar, tá? Porque a planta já tá bem judiada. Porque tá com muita muda. E duas hastes enormes. As hastes florais dela, gente, são bem grandes. É uma suculenta bem resistente, tá? Super indico pra vocês aí cultivar no tempo. O número 23 é a Echeveria rakuhou. Gente, depois que eu coloquei essa planta aqui no canteiro, eu não imaginava que essa planta... Eu coloquei uma mudinha pequena, gente. Que é essa, que ela não tá tendo mais espaço pra crescer aqui. E as mudas dela, gente, tomou conta. Muita, muita muda. Eu tenho que fazer manutenção urgente nesse canteiro. Tenho que tirar a muda, ó. Porque elas estão crescendo deformadas. É uma suculenta muito tranquila. Pode cultivar aí no tempo. Que ela vai amar. É uma suculenta bem rústica. Super indico pra vocês. Se você não tem, você precisa ter no seu jardim, tá? 24 tá aqui do lado. Que é uma das minhas, dos meus xodós aqui no jardim, esse canteiro. É uma suculenta que tem uma coloração, gente, maravilhosa. Essa cor dela aqui é o ano inteiro. Porque ela é uma híbrida entre a mandala e a marrogane. Olha que planta maravilhosa. É cabeça dupla, tá? Eu comprei ela em um álbum no Facebook e ela já me deu muita, muita muda. Eu faço mudas dela por haste floral. Eu fiz a foda dela, né? A decapitação uma vez só. E eu tenho bastante mudinha dessa planta. É uma planta muito tranquila. Você pode cultivar aí no tempo tranquilamente, tá? A próxima que é a número 25, que também é uma híbrida da mandala. Gente, é uma planta também bem rústica, tá? Muito rústica mesmo. Desde que eu fiz esse canteiro, que eu coloquei ela, ela desenvolveu super bem. Também faz muda por haste floral, por foda também, né? Por decapitação. Dá bastante mudinha. É uma suculenta muito tranquila. Fica linda em arranjos. Você vai ter sucesso no cultivo dessa planta no tempo. Porque ela é muito tranquila de cultivar, tá, gente? Gente, então nós chegamos aí ao final de mais um vídeo. Eu queria pedir aí pra vocês, não esquecer de deixar o like pra gente, tá? Espera aí que tem gente que tá vindo aqui se cumprimentar. Fala oi. Eu quase não apareci no vídeo. É, mas então vamos aqui. Fica aqui, Gabriel. Fala oi, direita. Oi. Fala coisa, eu tô de férias. Eu tô de férias. Tá bom de férias? Então, gente, não esqueça aí de deixar o like, compartilha aí o nosso conteúdo pra quem você sabe aí que também gosta de suculenta, tá? Eu quero agradecer a todos que deixam comentários aí, bem legais, bem carinhosos. Muito obrigada a todos os inscritos, todos que nos acompanham, tá? A você que tá chegando agora. E fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Deixa muito like!